28 de agosto é o dia do bancário, dia de agradecer pelo trabalho, agradecer pelo nosso ganha-pão, celebrar pelas nossas conquistas e participar de nossos pleitos. O bancário sempre almeja pelo mundo de oportunidades que seu trabalho possa oferecer, todos os conhecimentos e habilidades que podemos desenvolver por meio dele. Claro que nem tudo na vida são flores, e no trabalho enfrentamos muitos problemas e dilemas, mas Mar Calmo nunca fez um bom marinheiro, e é lutando no dia a dia que se cresce. Conte sempre com a Contec. Nesse dia do bancário, celebre sabendo que o seu trabalho faz a diferença na vida de muitos. Parabéns!